E aí galera, e aí? Tô falando se você for! Silêncio! E aí quem fala Flip, você me invisa a mais um vídeo! E dessa vez estou aqui com, uns idiotas, só que não, então apresenta aí seu Nico. E aí pessoal aqui, fala Nicolau e aí é. E aí é. É, e aí é, apresenta aí Junior. olá galerinha como vão vocês então aí galera a gente tá jogando aqui o hunger games maroto doidão né aqui com uma torre bem legal né estão vendo aqui tem a minha varandinha aqui a casinha aqui tem até uma gravinha aqui escondida aqui o pulo sortudo então galera a gente tá aí vamos ver que a gente sobrevive né porque a gente tem uma lucas é pra você plantar lá em cima cara nem sopa então se acontecer algum programa aí eu volto é minha palavra é minha defesa esses caras agora gosta de se suicidar entendeu lógico tipo nossa eu ia pular mas acho que não agora a gente perdeu o enderage né só tá o cultivator né se eu não cair já era pede pra deus pra não morrer só fazer outra torre tá subindo enquanto a gente tá jogando aqui em jogo tem mais 3 mais 2 esses dois devem estar de torre também então melhor vou voltar quando esses dois quiser aparecer outra coisa ok até lá caiu 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 tomou o hit caiu de de novo amigo eu já achei pegar olha ele tá embaixo da gente olha ele tá embaixo da gente olha ele tá embaixo da gente cara a gente tá meio que morrendo aqui é meio que na brisa cara se ele subir aqui em cima a gente vai ter que tomou aqui vai 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 e aí mairo que subir ali ali olho nó ta todo morado todo mundo preparado e bem que a gente podia tomar bigorna aqui ele caiu de novo 측it corérence eu não физ Eu não consegui subir Eu não consegui subir Eu não falo nada Eu queria ter 3 ferros e jogar uma lábara pra ver Oi tudo bem Meu nome é Imagina eu caio ai Ele ta subindo ele ta subindo Ele ta aqui Lucas Lucas distrai aqui Ele pescou aqui Ele pescou aqui Ai 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 Pera ai Entra na casa Entra na casa Ele caiu ele caiu Não ele não caiu Ele ta tipo Fischer Não ele é Grappler Ah ta Só to vendo uma asbara Sai 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 Ai ele subiu Ele subiu Matei Isso Lucas Isso Lucas Nossa Caraca Meu Deus Galera Galera que é Fim com isso Eu quero peitoral E a espada Não vai rolar Ai cara Por favor Melheça alguma armadura Foi eu que matei Caraca galera Acabou? Só tem mais um no jogo Tem mais um Tem mais um Não cara mas eu tenho Acabou? Mas eu tenho mataram? Matamos no diamond Full diamond Eu matei na verdade Eu peguei uma função de... E eu vou ficar com a espada Tem mais quantas pessoas Tem mais quantas pessoas Só tem mais um Ah ele morreu Só tem a gente Ah que é Oh Não 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 Cê é louco Oh cê me matou Oh Oh Chupa Eu vou ficar com a espada Então galera Acabou o jogo Então obrigada por quem assistiu o vídeo Não a gente termina pessoal com o Nico ganhando injustamente Tente né Porque meu Deus Quando pegou a espada Eu fui o mais esperto Eu comecei a bater em todo mundo É tipo esse pessoal não sabe fazer um PVP né Mas tudo bem Então obrigado por quem assistiu o vídeo E até o próximo Não eu falei Só tinha gente A Guilherme foi para cima Daí um falou galera Eu devia ter matado o Lucas primeiro Falou